Temos agora aqui do lado esquerdo o gráfico da função tangente e para percebermos a forma dele, como podes ver é uma repetição periódica de curvas com a mesma forma, portanto é uma função periódica, o que não nos surpreende, uma vez que tangente é a divisão de seno por cosseno e tanto seno como cosseno são funções periódicas, mas para percebermos bem a forma que o gráfico tem, nós vamos marcar aqui o círculo unitário, o eixo dos y, o eixo dos x, e agora recorda, dado um ângulo, como é que marcamos a tangente dela. No outro vídeo já vimos, traçamos uma reta perpendicular ao eixo dos x, prolongamos este lado do nosso ângulo, vemos qual é a interseção que ele tem com esta reta e a tangente é a medida do segmento que aqui está. Ora, é fácil ver-se que quando o ângulo é zero, a tangente é zero, se marcarmos aqui um ângulo zero, a interseção dele com esta reta perpendicular é zero, considera que a tangente é positiva a medida nesta reta aqui, e é positiva para cima e negativa abaixo, e o que verificas aqui é que à medida que aumentamos o nosso ângulo, a tangente vai sendo cada vez maior, vamos tendo comprimentos aqui cada vez maiores, e quando o nosso ângulo for o ângulo reto, quando for pi-meios, estas duas retas nem sequer se encontram. Portanto, a tangente, imagina que agora desvias, temos aqui as duas retas, e agora imagina que desvias esta aqui, que a desvias um bocadinho para a direita, que pões aqui um ângulo pequenino, é fácil ver que estas duas se vão encontrar lá muito acima. E, portanto, isto significa que quando o nosso ângulo tende para pi-meios, a tangente tende para mais infinito. E é isso que podes ver aqui neste gráfico. A curva tracejada que aqui está representa o ângulo pi-meios, e à medida que no eixo do x nos vamos aproximando desse ângulo, a tangente vai crescendo sem ter teto. E, portanto, nós podemos escrever que o limite da tangente quando o x tende para pi-meios é mais infinito. Podemos pôr limite da tangente de um ângulo x, ou teta, quando o x tende para pi-meios, a tangente não tem limite, ela cresce sem ter teto, portanto, simbolicamente escrevemos limite é mais infinito. Por outro lado, se o ângulo é marcado no sentido horário, e isso significa, dizemos, que o ângulo é marcado para este lado, e como já vimos noutros vídeos, os ângulos marcados neste sentido têm sinal menos, prolongando este lado do ângulo, em dissecção com esta reta, dá-se agora abaixo do eixo do x, e, portanto, a tangente tem sinal menos, e se nós formos aproximando o nosso ângulo de menos pi-meios, podes ver que os valores da tangente deste comprimento em módulo são cada vez maiores, e com sinal menos. Portanto, quando o ângulo tende para menos pi-meios, a tangente não tem limite, e decresce sem ter chão, e, portanto, dizemos, nesse caso, que o limite é menos infinito. Escrevemos, então, que o limite da tangente de x, quando x tende para menos pi-meios, para menos 90 graus, não existe, a função decresce sem ter chão, e nós simbolizamos isto desta forma, dizemos que é menos infinito. Se quisermos agora ver como é que fica o gráfico da função inversa da tangente, a função arco tangente, y igual a arco tangente de x, ou também y igual a tangente menos 1 de x, é como havês escrito nas teclas de uma calculadora. O que é que nós queremos? Queremos, aqui no nosso gráfico, fornecer valores de tangente e calcular, usando o gráfico, calcular os valores correspondentes de ângulo. Ora, como a tangente varia entre menos e mais infinito, e como, novamente, aqui, tal como noutros vídeos que nós vimos atrás, nós temos o problema de, dado uma tangente, podemos, dada a periodicidade da função, escolher uma quantidade, um número de ângulos infinito com esse tangente. O que se faz é escolher um troço da nossa curva, limitar esta função inversa a este troço da nossa curva que permite varrer todos os valores de tangente de menos a mais infinito. E, se fizeres análise que já fizemos noutros vídeos antes, portanto, remeto-te para esses vídeos, da função inversa, em termos de gráfico, o gráfico ser aquele que é visto por um observador, que tenham os pés no eixo dos y. Espero que possas concluir que o gráfico é este, que o intervalo de variação de ângulos é de menos a mais pi meios, que é o que podes ver aqui, e que no eixo dos x o gráfico existe para todos os x porque o eixo dos x corresponde, no gráfico da função direta, ao eixo dos y e a imagem da função tangente é todo o conjunto r. Portanto, podes observar aqui que, à medida que o valor da tangente cresce, quando consideras a função inversa, à medida que o valor da tangente cresce, o valor do ângulo a função tangente cresce e vai se aproximando aqui de de pi meios, que é, aliás, essa imagem que tens aqui na função direta. À medida que a tangente aumenta, à medida que em y vamos indo para cima, o ângulo aqui no eixo dos x aproxima-se desta linha de menos pi meios, de mais pi meios. Portanto, podemos escrever que o limite de arco tangente de x quando o x tende para mais infinito, portanto, quando a tangente tende para mais infinito, o ângulo correspondente tende para pi meios.